Fala galera, seja bem-vindo mais uma vez aqui no canal, já deixe seu like aí, se inscreva no canal se não é inscrito, beleza? Vamos dar um rolê noturno na cidade, ali buscar a patroa no trabalho, aproveitar e gravar aqui, beleza? Só fechar esta f*** aqui, sai aqui em cima, um apertar o nariz tu vai abrir? Abrir a porta, aí tem que vir, tem que trazer simbola Viva tentando, volte, volte leste, leste, só vendo cá quando eu mandar. Ele dá para vir à frente Ruas paradas Sem movimento Decreto continua Agora Novo decreto Que o governador Se Encontrar Que multar Eu uso obrigatório de máscara Dentro do carro Se não levar multa É meio que contraditório Porque eu vou aqui Sozinho no carro Se eu não tiver usando a máscara Aí eu vou ser multado Tipo eu sozinho Eu vou transmitir o vírus pra mim mesmo É meio contraditório Mas se desobedecer é multado Então é meio que Enfim Tem que obedecer Mas assim Obedecer Mas não pode aceitar tudo não Tipo Se eu tomar uma multa Eu vou só no carro Sozinho Aí sou parado Aí tomo uma multa Claro que eu não vou aceitar Assim de De peito aberto Eu vou recorrer Eu vou recorrer Obviamente Então É complicado Complicado Do Estado Do Estado O Estado De democracia De direito Então temos que Obedecer O Estado fala A gente obedece O rebanho O rebanho O rebanho O rebanho O Estado Só existe O Estado O Estado Só se sobrepõe Por conta do povo E aí Era pra quê? Pro povo ser É Ser É Eu esqueci o game aqui Que eu tinha utilizado Mas você aí Que tá assistindo Deve saber O que eu tô falando aí Deixa nos comentários aí Então Mas não O povo é Subserviente Sendo que Não era pra ser assim O governador O prefeito Sei lá o quê É É funcionário Do povo Mas Meio que Inverte os papéis São invertidos Meio que é um absurdo Como é que pode? Né? Tipo Você Você é pago Pra fazer tal função Mas aí você Meio que pune O seu Pune o seu Patrão Né? Quem paga você ali É Entende? O que acontece? O povo bota o político lá Meio que Relaxe Né? Bota lá Paga o salário E o político vai O que é que faz com o povo Na primeira oportunidade Pune Pune com multa É É O que mais pode acontecer? Multa Sanções Desobediência Desobediência Presão Então Essa é a nossa realidade Essa é a nossa realidade E aí o O dinheiro público Não é Não é aplicado da forma Correta Né? Não tem um certo zelo Pelo dinheiro público Aí Complica Eu tava vendo Uma matéria Hoje Agora há pouco Sobre os hospitais De campanha Né? Do Rio Que tá Olha Só que a matéria Foi No final de 2020 Era pra entregar É Já tá funcionando Quando foi feita a matéria E ainda tava lá As moças É A empresa Ganhou a licitação É Não tinha dinheiro Alegou que não tinha recurso Não foi É Repassado o recurso Pra Adquirir Pra aquisição Dos insumos Entende? Então Foi passada Acho que Uma boa parte Mais de 60% Mas Não tinha passado Não deu pra 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 Comprar Enfim É Complicável Mas Prazer o que Né? Então é isso galera Chegando aqui Aqui como vocês podem ver O bosque Boa noite Boa noite Como é que tá Né? Essa era uma realidade Totalmente Diferente É Bastante Povoada aqui Uma hora dessas Que eu tava caminhando Muita gente aí Mas assim Não pode Então Então foi isso Se você Não é inscrito No canal Já se inscreva aí Ativa As notificações Beleza? É Sua inscrição Seu like É muito importante Pra A continuidade Do Do canal Aqui Pra trazer mais vídeos Beleza? Então conto com você aí Valeu Até o próximo vídeo Tchau